Seguinte rapaziada, eu estava esses dias fuçando o meu e-mail e aí eu vi que lá tinha uma mensagem de um inscrito Nessa mensagem ele pedia para eu assistir vídeos desse canal aqui ó, do Fuse, é um canal gringo E esse cara faz montages de CSGO, só que segundo o meu inscrito, assistindo os vídeos desse mano Eu iria ter uma noção de como talvez será o próximo CS, né, o próximo Conta Strike Então hoje vamos assistir juntos alguns vídeos desse Fuse, estamos em mais um Dog React Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store A loja mais barata de skins de CSGO do Brasil Utilizando o cupom cachorro na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja está na descrição Segue a caldo cachorro Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net Partilhas profissionais com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em Betis.net Link está na descrição E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E seguinte pessoal, mais um vídeo aqui da nossa série Dog React Mano, vocês tem dado um feedback excepcional, né, para os vídeos dessa série O último vídeo ultrapassou os 200 mil views e sei lá quantos likes Dá um feedback excepcional Lembrando que todos os vídeos aqui do canal que ultrapassam 10 mil likes até 24 horas Tem sorteio de uma linda Glock Manrise Para participar do sorteio dessa Glock Você tem que deixar o like no vídeo, ser inscrito no canal E comentar alguma ideia de vídeo que eu possa estar reagindo no próximo vídeo da série Dog React Entendeu? Então mano, deixa a sua ideia daqui 24 horas Caso o vídeo esteja com mais de 10 mil likes Eu vou fixar um comentário aleatório, um comentário fixado Vai levar uma linda Glock Manrise pra casa Até lá, eu deixarei outro comentário fixado, né Um comentário com o link de dois sorteios Dois sorteios que já estão acontecendo nesse exato momento, né Lá no meu Twitter e no meu Instagram O sorteio do Instagram é o mais legal, na minha opinião São de 3 skins, né A M4A4 Imperadora, a nova M4A4 Também daquela nova Alpe, a Teres E também de uma UMP Manrise Ou seja, são 3 skins para 3 vencedores Vai lá no meu Instagram e participe desse sorteio Tá no último post, no feed A sua chance de levar alguma coisa é 3 vezes maior, né Porque são 3 skins para 3 vencedores E também tá rolando um sorteio lá no meu Twitter Do Macaca47 Aquecimento de Aço, mano Com muito azul É o Macaca47 assim Mano, é uma... Quase uma Blue Jam, vai Vamos dizer que é quase uma Blue Jam, né Então, mano, lá no meu Twitter também tá tendo sorteio Só que lá é só pra um vencedor Enfim, você pode participar dos dois Dá uma pausa no vídeo Vai lá, participa Porque vai que agora chega a sua hora E aí você leva mais que, mano Não tenha preguiça E não vai achando que você nunca ganha nada, mano Tenta Que um dia a sua hora vai chegar Hoje, pessoal, eu estarei reagindo a 4 vídeos desse mano, né Infelizmente, desses 4 vídeos 3 eu terei que assistir sem música Por questões de direitos autorais, né Eu não quero ferrar esse vídeo, então Vou assistir sem música Mas eu garanto que não vai mudar em nada O vídeo continuará muito, muito top 2 minutos de vídeo Vamos que vamos Ver o que acontece aqui Editor, se você quiser colocar uma musiquinha de fundo Pra não ficar tão silencioso Pode colocar Se você não quiser, não coloca Você que manda, beleza? Vai, vamos lá Começando o meu vídeo Tem ali um CTzão correndo Aí puxa, né São várias televisões Elas formam uma imagem só E tem outro CT assistindo Tá ok Por enquanto De boa Aí, ó Já começa A gente já começa a ver O diferencial aqui Porque, mano Não parece o CSGO Assim É difícil Dizer que isso daqui É o CSGO Porque é muito, mano Mano Basicamente as edições desse cara Ele muda tudo Então ele muda É A câmera Ele muda a iluminação Ele muda O que tem no mapa Ó Esse daqui me parece O mapa da Nuk É o mapa da Nuk Com certeza Até a skin ele muda Essa skin não existe Essa skin Aquela skin da MAC Nem existe Lembrava muito A skin Forever Dream Da Alpe Mas não existe essa skin pra MAC Agora É a Alpe Forever Dream Então, mano Tem skins Ele tá agora em Hong Kong Não sei Que parada é essa Ó Puxou a A cano curto Toma na cara Pô Eu queria estar assistindo isso Com música, mano Só que é complicado, mano É bem complicado Ó Tá louco, mano O cara varou 5 O que aconteceu? Dust Olha Olha essa Dust, cara Deixa eu pausar aqui Em um momento oportuno Olha a Dust É que é complicado pausar no momento Sabe Aqui Essa imagem Até que tá Gasguei, mano Tá preula A ganta secou Voltando aqui Mano Olha essa Dust, cara Olha Como ele Consegue Modificar O cenário O maluco é Zika Zika do Pântano Zika do Pântano Esse vídeo aqui Não é dos melhores Tem vídeo melhor E eu vou mostrar pra vocês Agora a gente vai pro segundo vídeo É o Nevermore 2 E esse é um vídeo recente Foi postado dia 11 de abril Esse vamos assistir Com música Vamos lá Então temos aqui um Esqueci o nome disso Olha as skins ali Fever Dream Pelo que me parece E com música é mais emocionante o bagulho Isso parece A Cinematic Futuro CSGO De um novo CSGO CSGO não, né De um Counter Strike O Gol é uma O Love Offensive É um tipo de Counter Strike Enfim, vocês entenderam Mas vamos continuar aqui assistindo Mano Isso é surreal, cara Não parece ser uma edição Parece realmente Fazer parte do jogo Do trailer De um possível novo Counter Strike É fenomenal isso daqui, cara É fenomenal, mano Olha Olha a Overpass, cara Olha essa Overpass, mano Olha essa Overpass, cara Pelo amor de Deus Que isso, mano Olha isso, mano Já pensou um novo CS Com um modo história também E Aí tem uma missão num trem Não sei, cara Seria Épico, mano Épico Olha isso Inferno Fica ali no cimentinho Mano Do céu Dust Dust Toda fichada, cara Mano Eu fico sem palavras, rapaziada Train ali no banheiro Eu fico sem palavras Aí ele entra numa sala de espelhos É surreal isso daqui, cara É su-re-al Olha, olha isso Mano Do céu Ai, como o CS um dia poderia ser parecido com isso daqui Seria um jogo muito mais pesado, né Ter esse lado ruim Muitas pessoas não poderiam mais jogar o jogo Porque tem um PC mais fraco Algo do tipo Mas Então podemos negar Maravilha Alienígena Ali Alienígena Qual Como se pronuncia Qual a forma certa de se pronunciar Alienígena É isso mesmo Alienígena Que top, cara Que top Esse vídeo aqui Já deu pra vocês terem uma noção Vamos reagir agora aos três últimos vídeos Vídeos mais rápidos Esse vídeo aqui também Eu não posso colocar a música Porque ela tem direito autoral Olha essa Dust Olha esse fundo da Dust Eu mano Ah, você tá louco, cara Olha isso Pelo amor de Deus Isso daqui é a inferno antiga, né Pelo que parece, mano Ali os caras comendo depois do carro Mano, que top, velho Que top, mano Tepzinho Recarrega Mano A iluminação O cenário É, mano Coisa de louco Penúltimo vídeo 17 segundos apenas Esse vídeo também Eu não poderia assistir com música O próximo com música Mas esse daqui também é bem legal Se vocês vão gostar Vamos lá Então ele tá aí com o M4 Mas skin de M4 Da hora, cara Lembra a HAL? Não é a HAL Mas lembra E olha isso, mano Olha a iluminação Parece que tá pegando fogo Já acabou Tá, acabou esse vídeo aqui já Tudo bem Achei Demais Simplesmente Demais Os vídeos desse cara Eu acho impossível Que vocês não tenham se impressionado Principalmente aquele segundo Nevermore 2 Mano, aqui lá É surreal É surreal Lembrando que aqui no canal Eu posto vídeos todos os dias Não só posto react Eu posto tudo, mano Gameplay Vídeo sobre o mundo das skins Curiosidades Tudo Então se você aí é novo, mano Já se inscreve Ativa o sininho E, por favor Passe aqui por conta própria, né Todos os dias Às 19 horas Porque às vezes o YouTube Não manda os vídeos pra geral E é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Explode aí o like Porque com 10 mil likes Você tem sorteio do Magoac Manorize É isso aí Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Eu acho 1337 VAMOS 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 Outro